E foi anunciado o Zenfone 9 meus queridos e queridas e nós vamos trazer aqui todas as novidades desse celular para vocês eu ainda não estou com ele em mãos porque esse anácio não conseguiu aí na correria enviar para o Brasil ainda mas assim que ele tiver disponível eu vou trazer aí ele para vocês verem ele ao vivo mas o que que acontece eu participei do evento né do sneak peek que a azul chama aonde ele já mostra o celular mostram todas as specs falam do aparelho de como foi o conceito e aí já vou explicar para vocês o que que a gente tem de novidade vocês vão ver algumas imagens aí enquanto eu falo e a gente vai falar de todos os pontos do Zenfone 9 o que que ocorre nós temos uma polêmica aqui tá que já começamos com polêmica a asus esse ano ela não está trazendo tamanhos variados do aparelho ela optou por um único tamanho que é uma tela de 5.9 polegada gente então lembra que teve o Zenfone 8 lá menorzinho Zenfone 8 mini né basicamente ela ela optou por seguir só com um tamanho menor e porque disso de acordo com a asus ela entende que existe uma carência no mercado de celulares flagship com tamanho reduzido então ela optou focar nesse mercado de nicho se vocês me perguntarem becker você acha isso certo eu não sei se é uma escolha acertada eu sinceramente acho que existe sim público para tela pequena mas a tela pelo menos intermediária de 6.5 6.7 polegadas seria muito bem-vindo acho que vai fazer falta tá eu acho que realmente foi uma decisão polêmica da asus mas foi uma análise deles né teve até gente que perguntou gente vocês veem isso com uma tendência no mercado falaram não é uma decisão estratégica nossa então sem modelos variados é só o Zenfone 9 com essas duas câmeras traseiras gigantes né sem variação de tamanho e vamos falar do design eu quero saber o que que vocês acharam do design dele comentem aqui porque é o seguinte gente nós temos duas lentes ali dois sensores gigantes parece um celular zoiudo né para com dois oião desse tamanho para ser sincero com vocês eu tô tão enjoado de design celular sempre igual que quando eu vejo uma coisa assim eu acho eu acho legal eu acho diferente então não vou dizer para vocês que achei a coisa mais bonita do mundo ele é um pouco diferente então mas eu não achei feio eu achei que que ele sai da mesmice asus ela consegue muitas vezes trazer designs que fogem aí daquilo que a gente já tá acostumado a ver no mercado então confesso que é um celular zoiudão mas ainda assim eu não achei ele assim meu Deus horroroso eu achei ele ele diferente exótico né a gente poderia falar antes da gente continuar falando aqui a gente vai falar vai para aspectos vai para alguns conceitos do celular eu peço que você deixe o seu like maroto não esquece de ativar o Sininho para receber as notificações se você tá curtindo o vídeo também né se inscreve no canal e na descrição aqui do vídeo eu vou deixar para vocês o link do obtec pague menos que a nossa ferramenta para você economizar de verdade são mais de 100 mil usuários tem para o seu navegador que você pode usar no seu PC tem no seu celular que você pode usar também e lá você vai encontrar testador de ponto automático histórico de preço alerta de preço ele vai te entregar um comparativo com outras lojas é bem legal e além disso tudo tem aqui na descrição também o nosso link o link para o grupo de ofertas do btec ofertas tá bom que é no telegram então aproveita aí mas dito isso vamos então voltar aqui ao nosso Zenfone 9 vamos começar falando de specs gerais de hardware ele vem equipado gente que o Snapdragon 8 Plus Gen1 então é o processador topo de linha da Qualcomm só que a versão turbinada a Qualcomm sempre faz isso ela lança um topo de linha no ano e depois ela lança a versão Plus tá então é um cavalo em termos de processamento ele vai contar com Android 12 já equipado com a ZenY a tela como eu disse para vocês 5.9 polegadas full HD Plus proteção de Gorilla Glass Victor Victor não né Victus Gorilla Glass Victor foi boa né Bia é do Victor né proteção do vidro corrigindo gente Gorilla Glass Victus e ele vai contar aí com uma tela que é produzida pela Samsung é uma tela de alta qualidade pico de 1.100 nits de brilho é bem alto mas já existem telas com 1.600 nits de brilho né então tem coisa mais alto no mercado um 800 800 nits de digamos pico normal né uso normal mas ele pode aumentar se necessário e ele vai ser uma tela com 120 Hertz de refresher aí então a taxa de atualização é 120 mas não é uma tela LTPO que tem o VRR que é o atualização a taxa de atualização variável que ela pode de um Hertz até 120 Hertz no caso do Zenfone 9 ele vai ser por sessões então ou ele vai trabalhar com 60 ou 90 ou 120 e o celular define como isso deve ser feito então ainda assim nós temos aqui uma tela que existe uma coisinha melhor no mercado obviamente é uma boa tela mas eu gostaria de ter visto aqui né já que é um único aparelho caso tá lançando aquele aquele refresh rate realmente variável que ajuda a economizar bateria e ele vai ter também 240 Hertz do touch sample rate ou seja o tempo de resposta na tela 112 por cento de CP3 enfim é um celular que tem uma ótima na verdade mais do que 100 por cento de fidelidade de cor a gente poderia dizer assim tá então ele tem uma é uma fidelidade de cor imagem muito boa de acordo com as espectro em relação a variação de tamanho vai ter versão de 8gb de RAM com 128 podendo e até 16gb de memória RAM LPDDR5 todas que são memórias ultra rápidas né as mais modernas e 256gb de armazenamento Becker vai ter expansão de memória infelizmente não vai ter né Azul tirou esse ano agora vamos falar a gente das polêmicas câmeras né que o design deixou aí muita gente dividida pelo que eu percebi pelo que eu já conversei com alguns colegas mas é um celular que tem câmeras muito competentes ele vai contar com a sua câmera principal de 50 megapixels é um Sony MX 766 não é o sensor mais moderno que a Sony tem no mercado mas é um dos melhores tá Sony lançou acho que o 966 recentemente que é um sensor de uma polegada mas ele acabou de sair então não ia dar tempo provavelmente dados acho que utilizar ele nesse projeto é um sensor que tem estabilização de seis eixos e o que é legal é que e que que é isso Becker é para sua filmagem não ficar tremida ou a sua foto não ficar tremida então existe uma estabilização atual que a estabilização ótica que é uma estabilização física é uma molinha ali conforme semestre celular ela vai se movimentando mas aqui a gente tem é uma tecnologia embarcada a onde o giroscópio do celular entende o movimento que você tá fazendo e manda um sinal para essa estabilização ótica fazer um contra movimento para você ter uma super estabilização tá então isso é bem legal e esse vai ser o sensor principal 50 megapixels e MX 766 depois a gente tem uma ultrawide de 12 megapixels que também é um sensor da Sony e MX 663 tem autofoco essa essa câmera de ultrawide é bem legal e a câmera frontal 12 megapixels da Sony também e MX 663 tá bom é um sensor que também tem autofoco e vai filmar em 4K 30 ou full HD a 60 as câmeras principais elas vão filmar em 8K até 24 frames por segundo 4K 60 enfim daí para baixo ele filma tudo beleza eles mostraram alguns testes de estabilização do do aparelho com o gimbal mas sem o gimbal interno né sem a estabilização ótica interna realmente dá uma grande diferença que a gente vê aí vimos fotos low light também em comparação com outros topo de linha como s22 como aparelhos o próprio Zenfone 8 e na demonstração a gente percebe sim uma melhora no nível de detalhe no low light então é um sensor muito bom agora a gente vai ter que é claro ver o o celular em mãos outro ponto muito interessante que nós temos no Zenfone 9 é que apesar dele ser um celular pequeno ele vai contar com uma bateria de 4.500 miliamperes hora tem carregamento rápido de 30 watts e de acordo com asus ele chega a durar 1.9 dias então quase dois dias de uso para um aparelho pequenininho compacto é interessante asus explicou que ela conseguiu colocar uma bateria maior né do que que era em relação ao Zenfone 8 mini ela também conseguiu melhorar muita dispersão térmica então para vocês terem uma ideia eles colocaram ali dentro um material de dispersão térmica um vapor chamber né que ele é 230 por cento maior do que a geração anterior eles mostraram alguns testes de jogos é principalmente uso de temperaturas elevadas como aqui no Brasil é quente né no verão e tudo mais que ele não ultrapassa ali a faixa de 40 45 graus de operação em relação a outros aparelhos então aparelho que mostra ter um projeto térmico muito bom e isso se dá também principalmente a questão da bateria da dispersão térmica por causa do Snapdragon 8G1 Plus quer dizer 8 Plus G1 né que é um processador mais moderno e tem uma dispersão térmica melhor também ele consome menos bateria então todo esse projeto junto ajuda o aparelho a ser mais econômico e um detalhe tá galera ele vai vir com o carregador incluso cabo né então ele não vai não vai seguir a linha aí de empresas que estão tirando todos os acessórios do celular e além disso tem alguns acessórios exclusivos super legais que asus tá lançando coisas para você pendurar o celular na mochila capinhas especiais e assim por diante as costuma ser bem cuidadosa nesse sentido né eu gosto dessas coisas que eles fazem em termos de acessório tudo e tudo mais agora falando de sistema operacional ele vai vir com a Zen Y9 né de acordo com a asus ela mais rápida mais poderosa tem mais customizações só que foi perguntado no evento como é que seriam as atualizações quantas atualizações de Android vão ter e as o garantiu duas atualizações tá é de Android e por dois anos também de segurança eu sinceramente acho pouco para um celular topo de linha hoje em dia Samsung já tá oferecendo quatro os seus celulares intermediários ela tá oferecendo três então acho que para gente para a gente falar hoje em dia de celular topo de linha tem que ter aí uns três anos de atualização para não ficar tão longe da concorrência né mas a Motorola também não tem entregue três anos acho que ela começou a entregar nos aparelhos mais novos então esse é um ponto que ainda deixa a desejar que mais nós temos aqui de novidade não quero esquecer nada para vocês parte sonora gente esse aparelho vai ter um som estéreo é e conta com todas as tecnologias caso já aplica nos outros robfones tudo mais então ele tem é a customização da direct não da direct depende né dirá que depende como você fala ele vai ter o áudio wizard que você pode configurar o som melhorar o som fazer configurações para para o seu fone de ouvido e os falantes eles são customizados né ele tem um sistema interno ali que funciona muito bem a gente já conhece desde o robfone 2 que já tinha um som muito incrível e eles trazem dessa tecnologia para o Zenfone 9 na frente do aparelho o design dele tem uma tela normal só que o notch ali o recorte da câmera fica mais para a esquerda pelo que a gente pode ver e basicamente isso gente na caixa a gente vai ter aí o bumper o cabo sbc carregamento rápido de 30 watts o ejetor EA documentação ejetor de para você tirar o chip é um aparelho que sinceramente eu acho muito bem acertadinho um detalhe que eu esqueci de falar o celular ele ele não tem IP ele tem IP68 então ele vem bem completo tá quando a gente olha os concorrentes é um celular sim interessante que traz uma proposta diferente as ela sempre tenta trazer alguma coisinha diferente dos concorrentes nesse caso aqui tá sendo um tamanho único um modelo único com tamanho menor mas muito bem equipado em termos de tecnologia se vocês me perguntarem como eu disse no começo Becker você acha acertada decisão quem sou eu né para falar sobre isso a empresa tem os estudos outros dela mas eu não lançaria um aparelho único eu acho que é importante ter duas versões por mais que as pessoas gostam dos lugares pequenos tem muita gente que gosta de celular grande a indústria mostra que a tendência são cada vez telas maiores então você optar por fazer um lançamento desse com uma telinha menorzinha 5.9 pode dar muito certo mas pode dar muito errado também né então vamos ver com o tempo como é que vai ser Becker esse aparelho vai ser lançado no Brasil de acordo com o evento sim nós vamos ter lançamento no Brasil não sei nada de data ainda tá mas trago para vocês assim que a gente souber e o preço do aparelho Becker quanto vai custar lá no mercado europeu eles tinham passado que essa em torno de 750 dólares mais ou menos se a gente converter para o dólar de hoje da 3 e tá tá pau a pau o euro e o dólar né vai dar uns 4050 reais é um é um preço de um celular topo de linha aqui no Brasil com essas specs você consegue aparelho não com esse processador não tá mas é claro que para o Brasil o preço oficial vai vir diferente vai ser um outro preço que a gente tem que esperar para ver porque tem que fazer a nacionalização né do aparelho digamos assim mas eu quero saber o que que vocês acharam do design dessa escolha da Asus de trazer um celular já com uma tela menor se é uma única opção comentem aqui vamos ver torço para que dê certo né mas vai depender aí é claro de como o mercado aceitar isso e de acordo com a Asus um dos motivos de ter uma tela pequena é que é muito mais fácil para usar com uma mão né eles colocaram o desbloqueio não é na tela desbloqueando a lateral do aparelho onde você desbloqueia você já tem atalho específico você pode deslizar pode abrir com um certo toque sem precisar de travar o celular um aplicativo que você queira tem várias coisas que asus fez para tornar o uso para aproveitar né o fato de ser um aparelho pequeno agora vamos ver se isso vai dar certo vai ser bem aceito pelo público não esquece de comentar aqui o que você achou deixa o like maroto não esquece de ativar o Sininho para receber notificações e instalar e a nossa ferramenta que tá na descrição para você economizar de verdade eu sou o Becker valeu e tchau tchau galera